Olá, interrompemos nossa programação para transmitir ao vivo o lançamento de uma plataforma digital que vai possibilitar o crédito para o cidadão com dinheiro retido em planos econômicos passados. O presidente da República, Michel Temer, participa. Vamos acompanhar. Poupadores que tenham entrado com processos na justiça podem ter dinheiro a receber, assim como seus herdeiros ou espólios. Meu nome é Adívio Miguel Eide, sou administrador de empresa e hoje estou aposentado. Adoro plantar, arroz. Nossa, admiro. Eu sempre trabalhei em empresa privada. Minha vida profissional, eu sempre tive a preocupação de fazer uma poupança e visando sempre o futuro, o dia de amanhã. Como é que vai ser? Quando veio o Plano Verão, teve aquele problema da retenção de uma parte do percentual de correção e aí resolvi entrar com a ação de recuperação da poupança. Bom, meu nome é Clóvis Lapastina, sou redator. Família para mim é tudo. Meu pai era serralheiro, sou pré-trabalhador e era um cara humaníssimo, assim, justíssimo. E eu, como herdeiro, eu me sinto até responsável nesse momento em resgatar esse dinheiro para a nossa família. O acordo também significa que milhares de pessoas estarão com recursos para injetar na economia e investir. Agora a gente vai ter oportunidade de receber e de investir ou de fazer alguma viagem com dinheiro, Esse dinheiro é muito bem-vindo agora, neste momento, porque a minha filha, que ele não conheceu, eu tenho planos para ela, porque ela ama a biologia. É um investimento educacional. O acordo também diz respeito aos advogados das ações, pois prevê pagamento de honorários. O advogado deve avisar seus clientes. Para participar, você deve se cadastrar no portal www.pagamentodapoupança.com.br. Procure seu advogado. Vão ser solicitadas informações e documentações do poupador e do advogado, além de dados do processo. Para facilitar, as adesões serão recebidas em lotes, respeitando o ano do nascimento dos poupadores. Cada adesão é conferida e, se estiver tudo correto, o poupador é habilitado a receber. Após a habilitação, os bancos terão 60 dias para conferir os dados e os documentos e até 15 dias para realizar o pagamento após a validação. Dependendo do valor, o pagamento será à vista ou em parcelas, que serão corrigidas pelo IPCA. A adesão ao acordo é facultativa. Eu recomendo aos meus amigos aderir e desistir da ação. Esse dinheiro vai trazer principalmente um benefício emocional, um resgate emocional. Se você é advogado, fale com seus clientes. Se você é poupador, procure o advogado do seu processo. Para saber mais, acesse www.pagamentodapoupança.com.br Aproveite esse acordo. Quem ganha é você. Convidamos agora a presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, senhora Marilena Lazzarini, a fazer uso da palavra. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo presidente, Michel Temer. Excelentíssimo ministro do TSE, Miss Fuchs. Excelentíssima ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça. Em nome de quem eu saúdo a todos os ministros e demais autoridades aqui presentes. Cidadãos e cidadãs brasileiras. De forma especial, os poupadores. A quem tenho a honra de representar neste momento. E faço questão de nominar os poupadores que vieram conosco de São Paulo para este ato. Associados do IDEC. Senhor Manuel Silveira Filho, peço por favor se levante. Senhor Francisco de Souza Amaral. Lucinda dos Santos Pintos Simões, Massacato Kubo, Dirceu Gardelin. E temos também os seus acompanhantes que também são poupadores, que estão nessa luta há tantos e tantos anos. Obrigada pela presença. A partir de hoje será colocado em prática o pagamento das perdas dos poupadores brasileiros, que foram sofridas em suas contas poupanças nos ídolos da década de 1980 e 1990. Impossível não iniciar esta breve fala sem antes resgatar aqui o que representa a poupança para a vida nacional. A poupança é um patrimônio privado, fruto das economias familiares, e que ao longo de décadas tem efetivamente contribuído de várias maneiras para o desenvolvimento econômico de nosso país. Trata-se de uma instituição que eu pessoalmente considero sagrada. O acordo firmado entre os poupadores e as instituições financeiras, homologado pelo Supremo Tribunal Federal sob a mediação da Advocacia Geral da União e com a interveniência do Banco Central, representa um verdadeiro alento. Ao encerrar longa e difícil disputa judicial em que, infelizmente, muitos brasileiros que dela participavam não conseguiram chegar com vida para testemunhar este momento. Nessa disputa, o direito dos poupadores foi amplamente reconhecido pelo judiciário, até a última instância. Mas, curiosamente, a partir de 2009, os milhares de casos que se arrastavam devido ao excesso de recursos passaram a enfrentar um cenário de incertezas. Tanto no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo foi provocado a julgar improcedentes todas as ações dos poupadores, mas, pior que isso, foi uma sucessão de decisões desfavoráveis aos poupadores emanadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que vieram diminuindo de forma avassaladora o número de poupadores potencialmente beneficiários e a conta devida pelos bancos aos que persistiram nessa luta. Decorrido tanto tempo, traz alento ter um acordo que reconhece que os poupadores têm direito a receber o seu dinheiro de volta, mesmo que os valores ressarcidos sejam proporcionalmente menores ao inicialmente pleiteado. Acordar significa fazer concessões. E foi assim que aconteceu. Não foi fácil lidar com os bancos no judiciário, muito menos na mesa do acordo. Mas, mesmo assim, nós superamos as adversidades, ceticismos, confiando que a conciliação é uma das formas mais elevadas de justiça. E, muito interessante, o acordo também trouxe uma aproximação das partes, uma convivência muito amistosa. E isso eu acho que é bom para todos. E eu gostaria, enfim, encerrando, de destacar de forma especial dois fatores especiais, cruciais mesmo, para os resultados obtidos. Em primeiro, o empenho da ministra Grace Mendonça e de toda a sua equipe. Nossos agradecimentos eternos. O segundo foi, no nosso entender, a modificação do entendimento da Advocacia Geral da União e também, de certa forma, do Banco Central sobre essa matéria. Anteriormente, nós não podemos deixar de lembrar que essas instituições se posicionavam favoravelmente às teses das instituições financeiras. Chegaram a apresentar sustentação oral no Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Felizmente, no final de 2017, passaram para a condição de neutralidade. Sem o que não estaríamos aqui nesse momento. Tenho certeza disso. Agradeço de forma especial ao Supremo Tribunal Federal, que homologou o acordo em tempo recorde, à Procuradoria Geral da Justiça, por sua pronta manifestação, ao Banco Central, por colaborar como interveniente e os nossos pares na mesa de negociação, a FEBRAP, que é a Frente Nacional dos Poupadores, a FEBRABAM, que congrega as instituições financeiras. Ambos não mediram esforços nessa caminhada para que os poupadores, de fato, começassem hoje, enfim, a receber seus benefícios. Eu não posso aqui deixar de agradecer a toda a equipe do IDEC, que é pequena, com voluntários e que trabalha muito para que tudo isso chegasse a bom termo. e, de forma mais especial ainda, ao advogado, o jovem advogado brilhante, que nos representou na mesa de negociação, doutor Walter Fayad, e a quem eu agradeço muito o empenho. Muito obrigada. Em seguida, viremos o presidente da FEBRABAM, senhor Murilo Portugal. Bom dia, senhoras e senhores. Queria iniciar cumprimentando o presidente Michel Temer, o ministro Luiz Fux, que representa o Supremo Tribunal Federal, o ministro Padilha, a ministra Grace, o presidente do Banco Central, doutor Ilan, e o ministro Raimundo Carreiro, presidente do TCU, cumprimentar os demais ministros aqui presentes, na pessoa do ministro Torquato Jardim, cumprimentar a doutora Marilena Lazzarini e os poupadores aqui presentes. E queria também iniciar agradecendo ao presidente Michel Temer pela orientação que ele deu à Advocacia Geral da União para mediar um acordo para solucionar essas demandas que tramitam há muitos anos em praticamente todos os níveis da justiça. Aliás, presidente Temer, eu acho que o governo de vossa excelência, nesse curto espaço de dois anos, tem se destacado por atacar e resolver problemas complexos que estão aí há décadas sem solução. Eu lembro aqui o teto de gastos primários da União, é um tema que desde a época que eu era secretário do Tesouro, no início dos anos 90, não conseguiu ser resolvido por nenhum dos governos antecedentes, outra reforma importante, a TLP, acabando com os subsídios de crédito, a reforma trabalhista. Então, acho que são reformas e medidas importantes a que se juntam aqui os planos econômicos. E queria também fazer aqui uma lista de agradecimentos, começando pela ministra Grace, que com seu empenho e a sua habilidade conduziu essas negociações. Eu já tive a oportunidade de falar anteriormente que sem a dedicação da ministra Grace, nós não teríamos chegado ao resultado positivo que nós chegamos. Queria também agradecer ao apoio e à presença nesse processo do presidente Ilan e de toda a equipe do Banco Central, a quem eu muito agradeço. Saudar aqui as entidades de poupadores, que embora tendo uma postura muito dura na negociação, que durou nove meses, sempre mantiveram um engajamento de boa fé, que eu acho que é essencial em qualquer negociação. Então, agradeço ao IDEC, na pessoa da professora Marilena Nazarini, do Walter, que já foi mencionado, também a FEBRAP, o doutor Estevam Pegoraro, que está aqui. E queria também agradecer aos meus companheiros do setor bancário, os presidentes de banco, alguns aqui presentes, que participaram direta e ativamente das decisões. Os advogados dos bancos se envolveram e agradecer em especial o doutor José Vita. Queria também mencionar que essa ideia de negociação começou ainda na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, quando foi presidente do Supremo, continuou com a ministra Carmen Lúcia. Então, eu acho que um reconhecimento muito especial é devido não só a eles, mas como a todos os demais ministros do Supremo Tribunal, que com sensibilidade e com presteza homologaram esse acordo. Eu acho que o STJ, onde vários desses recursos tramitam, teve também um papel importante, compreendendo a importância desse acordo. E acho que o acordo trouxe benefícios para a sociedade brasileira, para o judiciário, para os poupadores e também para os bancos. Essas demandas sobre os planos econômicos, elas formam o mais complexo e maior conjunto de ações de consumo em tramitação no judiciário, envolvendo quase um milhão de ações individuais, mais de mil ações civis públicas, com processos tramitando em todas as instâncias do judiciário, desde a primeira instância, os tribunais de justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo. Então, eu acho que a solução negociada de um contencioso dessa ordem mostra para a sociedade, presidente, que a mediação e a conciliação são mecanismos efetivos para resolver conflitos. Eu acho que outro benefício social importante do acordo foi contribuir para manter a solidez do sistema bancário, que é um bem público muito importante, que poderia ser afetada negativamente caso esse tema fosse resolvido de uma forma inadequada. Acho que o acordo respeitou a expectativa de direito individual, trazendo uma solução para essas centenas de milhares de pessoas que há décadas esperavam uma resposta. Então, os poupadores que voluntariamente resolverem aderir vão receber mais rápido o dinheiro do que se eles continuassem nessas demandas e depois na execução das sentenças. E para os bancos, o principal benefício é a possibilidade de eliminar esse risco potencial grave que essas demandas poderiam trazer, encerrando as ações civis públicas, as 30 ações civis públicas ainda não prescritas e que poderiam ser um veículo de expansão dessa demanda. Nós hoje estamos lançando a plataforma eletrônica que vai permitir os poupadores, por intermédio dos seus advogados, iniciar o processo de adesão. Os valores que foram negociados, eles tiveram como referência as decisões que foram tomadas pela justiça e adotaram como base pagar a integralidade dos chamados expurgos inflacionários de cada plano, corrigidos monetariamente pelo índice da justiça federal e acrescido de juros. Então, eu acho que é uma contribuição que o setor bancário dá ao Brasil nesse momento. Nós temos o compromisso de atender bem os clientes, a responsabilidade de cuidar e de fazer crescer a poupança de milhões de cidadãos brasileiros, financiar quem não tem dinheiro, mas tem uma boa ideia e um bom nome a realizar o seu sonho, seja comprar um carro, comprar uma casa própria, custear a faculdade do filho ou expandir o seu próprio negócio. E saber resolver esses problemas pela negociação é uma capacidade importante também. Então, eu agradeço com sentimento de satisfação aos presentes aqui que me ouviram e a todos aqueles que nos ajudaram a chegar a essa solução que, como eu disse, acho que é benéfica para os bancos, mas também para os poupadores, para a justiça e para todo o país. Muito obrigado, senhoras e senhores. Para uso da palavra, o presidente do Banco Central do Brasil, Ilan Goldfein. O presidente do Brasil, Ilan Goldfein. e outros membros aqui presentes. Queria começar dizendo que, para mim, esse momento é histórico, simbólico. Eu vou explicar por quê. Como economista jovem, passei décadas acompanhando a hiperinflação, os planos econômicos, um plano depois do outro, que não se resolvia até chegar no plano real. E hoje, no Banco Central, o meu papel por ilioninha é exatamente trazer a inflação para patamares, vamos dizer, civilizados. Então, hoje, um símbolo de que aquilo ficou para trás. Segundo símbolo importante, já não mais tão jovem, mas nas últimas três décadas acompanhei esse conflito sobre os planos econômicos, sobre as demandas. De um lado, os poupadores com as demandas legítimas sobre os recursos dos planos. Do outro lado, o sistema financeiro argumentando legitimamente que cumpriu a lei, cumpriu o que os planos mandavam. Enquanto isso, passava ano, após ano, décadas, onde processos na justiça acabavam gerando custos e, sob o sistema financeiro, tinha uma nuvem negra de incerteza. Qual é o papel do Banco Central e por que nós estamos aqui? Não é só porque havia a simbologia da inflação caindo, mas porque esse processo de décadas gerava incertezas, gerava dúvidas e, portanto, gerava prêmios de risco. O juro estrutural da economia era mais alto do que precisava. A capacidade das instituições financeiras fornecerem crédito era menor do que poderia ser. Acredito que é uma solução negociada, como foi hoje, e isso foi a razão principal da gente ter contribuído sob a liderança da ministra Grace, que eu concordo plenamente que sem o esforço da ministra, sem o esforço da AGU, não estaríamos aqui. O que nós fizemos é apenas apoiar para o bem público. Qual o bem público? Menos risco, menos incerteza e mais capacidade do sistema financeiro fornecer mais crédito a uns juros mais baratos. Capacidade de chegar a acordos negociados não é algo tão comum na economia brasileira. Não é. Por isso que eu gostaria de cumprimentar os dois lados. Os dois lados tinham certeza do seu ponto de vista, mas sentaram para negociar. os consumidores e as instituições financeiras. Se nós pudéssemos usar esse exemplo para outros conflitos, acho que o Brasil seria bem melhor se tudo fosse resolvido do jeito que foi resolvido esse acordo. O pagamento dos valores previstos no acordo fará que os recursos registrados nas contas de provisões e depósitos judiciais das instituições financeiras sejam transferidos aos poupadores em montantes de bilhões de reais, como consignado na manifestação que o próprio Banco Central já tem levado ao Supremo Tribunal. Senhoras e senhores, é hora de virar essa página da história. Hoje, finalmente, vencemos o desafio histórico que há mais de três décadas aguardava uma solução. Para o Banco Central, foi gratificante atuar como interveniente desse acordo que favorece a estabilidade do sistema financeiro, o desenvolvimento econômico sustentável e o avanço do bem-estar social. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a advogada-geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, a fazer uso da palavra. Excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, excelentíssimo senhor ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, excelentíssimo senhor presidente do Banco Central, doutor Ilan, excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro. Quero aqui também saudar de modo todo especial as entidades representativas dos poupadores, igualmente os representantes de todas as instituições financeiras e saudar de modo mais do que especial e redobrado a equipe da Advocacia Geral da União, que também está aqui presente, prestigiando esse momento tão importante para nós do ponto de vista institucional. O dia de hoje, senhor presidente, é o dia em que será finalmente lançada a plataforma eletrônica que permitirá que os poupadores finalmente promovam a sua adesão e com isso possam viabilizar o recebimento dessas quantias. Consagra, na verdade, um esforço que teve início em setembro de 2016, quando foram inauguradas as tratativas junto à Advocacia Geral da União e que acabaram resultando numa homologação em tempo recorde pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Gostaria de registrar meu agradecimento especial a todos aqueles que participaram dessa jornada junto à Advocacia Geral da União. Agradeço ao Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, à Frente Brasileira de Poupadores, FEBRAP, à Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, à Confederação Nacional do Sistema Financeiro, CONCIF, bem como ao Banco Central do Brasil, que na qualidade de interveniente buscou trazer também segurança para esse acordo. É importante, acima de tudo, registrar que essa trajetória, todo esse percurso que, na verdade, se desenvolveu, senhor presidente, em 50 reuniões de trabalho, em 13 meses de negociação, em que esse acordo chegou, de fato, a bom termo e que só foi possível toda essa trajetória graças à sensibilidade de vossa excelência que, atento a esse capítulo ainda aberto da história brasileira, soube voltar o olhar para o passado e estimular a nossa instituição a trabalhar intensamente para finalmente chegar a esse acordo, buscando a solução através desse mecanismo que não poderia ser diferente, diante das inúmeras falas de vossa excelência, senhor presidente, de se chegar a uma solução através do diálogo e do consenso. Vossa excelência, de fato, tem sempre buscado nos estimular a esse tipo de solução, sendo, de fato, o diálogo entre as instituições o melhor caminho para se enfrentar às adversidades vividas pelo Estado brasileiro. O alcance da resolução consensual dessa controvérsia tem um significado especial para todos nós, porque se trata do maior acordo homologado pelo Poder Judiciário brasileiro. E aqui também agradeço e peço as palmas para o nosso Supremo Tribunal Federal, aqui representado na pessoa do ministro Luiz Fux. A ideia central era de se garantir segurança jurídica com celeridade, trazendo-se ao mesmo tempo a estabilidade para o sistema monetário nacional e que se pudesse viabilizar o recebimento desses recursos por todo esse acervo, em todo esse acervo de processos demandado por mais de 3 milhões de poupadores. A ideia é que esses poupadores hoje recebam esses recursos e, ao mesmo tempo, as instituições financeiras tenham segurança e planejamento para aportar esses recursos sem qualquer tipo de risco à estabilidade do sistema financeiro nacional. Tem também, em especial, um significado distinto no amadurecimento de ideias de grande relevância no Estado democrático de direito e que ultrapassam com absoluta certeza a questão dos expurgos inflacionários dos planos econômicos. Em especial, três pontos. O primeiro, a conclusão de que a busca de meios alternativos e consensuais de solução de conflitos como um todo contribui, sim, e é capaz, sim, de efetivar uma justiça ou um acesso à justiça mais eficiente. O segundo ponto importante, que se constata a partir de toda essa experiência, é a circunstância de que, através da mediação, é possível o aprofundamento e o aprimoramento do diálogo entre as instituições de Estado e também a sociedade civil. E o terceiro ponto importante, a solução consensual desses conflitos de massa como meio para contribuir para o desenvolvimento social num diálogo direto e numa interface clara entre a justiça e a economia de um país. Nessa perspectiva, hoje trazemos a boa notícia para cerca de 3 milhões de poupadores que poderão aderir a esse acordo, dando-se prioridade, senhor presidente, aos mais idosos. Então, os mais idosos terão precedência nos lotes de adesão desse acordo que será, na verdade, todo ele tratado através de uma plataforma eletrônica. Essa organização em lotes, ela se dará exclusivamente para se ordenar o fluxo de pagamentos e de adesões, mas a ideia central é de que todos aqueles que têm direito e que têm demandas em andamento perante o Poder Judiciário brasileiro possam, sim, fazer a adesão e receber, finalmente, os recursos relacionados a essa parcela referida pela doutora Marilena como sagrada para a família brasileira, que é a parcela da poupança. A realização de hoje revela também, e eu não poderia deixar de fazer o registro, que a mesma Advocacia-Geral da União, que foi capaz, no ano de 2017, de evitar que saíssem dos cofres públicos inúmeras demandas movidas contra a União, algo em torno de um trilhão de reais, e que, ao mesmo tempo, conseguiu arrecadar diretamente, também nas suas ações perante o Poder Judiciário brasileiro, aproximadamente 32 bilhões de reais, essa mesma instituição é capaz, na qualidade de função essencial à justiça, de servir ao país através de uma política séria de mediação de conflitos, sendo essa a alternativa mais eficiente para se trazer para toda a sociedade brasileira o efetivo direito de acesso à justiça. É importante também destacar que com essa plataforma, senhor presidente, eu já indo aqui ao final, com essa plataforma, Vossa Excelência encerra em sua gestão esse capítulo que ainda estava em aberto da história brasileira relacionada à hiperinflação. Na gestão de Vossa Excelência, o senhor finalmente vira essa página e põe termo, em caráter definitivo, a essa questão que lá no passado trouxe tantas angústias e tantas aflições a tantas famílias brasileiras. Esse mérito é o mérito da gestão de Vossa Excelência, nesse governo que pretende, de forma mais rápida possível, buscar equacionar questões que ficaram no passado ainda sem solução. Eu quero agradecer de modo especial a todos aqueles, mais uma vez, que participaram ativamente dessa mesa de diálogo na Advocacia Geral da União. E o faço aqui, tomando toda a liberdade, nas pessoas da doutora Marilena, do doutor Murilo Portugal, dos advogados que estiveram conosco, doutor Vita, doutor Walter, doutor Estevam, também na nossa equipe da Advocacia Geral da União, faço na pessoa da doutora Isadora, doutora Fabiola. Enfim, quero agradecer de modo especial a todos os poderes da República. Agradeço a presença de representantes do Poder Legislativo, que aqui, a presença em si também para nós é importante, porque revela que o Poder Legislativo também estimula a solução dos conflitos através do diálogo e do consenso. Quero agradecer ao Poder Judiciário Brasileiro, em especial, a sensibilidade da Suprema Corte do nosso país, que, como já disse, com um olhar muito atento sobre prontamente reconhecer a importância de uma solução dessa natureza. Agradeço a presença dos ministros de Estado, tomo a liberdade de fazê-lo na pessoa do ministro da Justiça, ministro Torquato Jardim. Quero agradecer a presença de todos os membros da Advocacia Geral da União, que vieram aqui prestigiar esse que, segundo a fala do nosso presidente do Banco Central, é um momento histórico, não para nós, da Advocacia Geral da União, mas um momento histórico para todo o Estado Democrático de Direito. Apostamos no diálogo, apostamos no consenso e, com êxito, estamos apresentando o resultado a toda a sociedade brasileira, na certeza de que é esse o caminho certo a ser trilhado, o caminho do diálogo, o caminho da composição, o caminho da conciliação para o enfrentamento de tantos desafios que tocam a sociedade brasileira. Muito obrigada a todos pela presença. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Eu quero cumprimentar inicialmente, se me permitem, uma das figuras principais desta solenidade, que é a ministra Grace Mendonça, da Advocacia Geral da União. O ministro do Estado, Eliseu Padilha, Torquato Jardim, Joaquim Silvio Luna, Rossele Soares, Marcos Jorge, Vinícius Lumertz, Alexandre Baldi, William Goldfagno, o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, os deputados federais que eu vejo aqui, o Nelson Marquezelli, o Júlio César, o Raimundo Carreiro, presidente do Tribunal de Contas da União, o Cafarelli, o Nelson Antônio Souza, o Murilo Portugal, a Marilene Lazzarini, o Lozardo, do IPEA. Enfim, cumprimentar a todos. E eu acho que hoje, interessante pelas palavras que eu ouvi, eu verifiquei pelo menos três pontos essenciais. Um deles de natureza social, outro de natureza econômica e um terceiro de natureza institucional. O de natureza social é porque, naturalmente, e pelos poupadores que estão aqui, por aqueles que são beneficiados pelo acordo, eu verifico que passaram anos e anos, mais de 20, 25 anos, aguardando este momento. Portanto, receberão importâncias que lhes são legitimamente devidas e que agora chegaram a bom terro. No plano econômico, eu consultava há pouco a ministra Grace, quanto mais ou menos nós vamos injetar na economia com este acordo realizado. E me disse ela que é entre 11 a 12 bilhões de reais. Ou seja, quem vai receber essas verbas, naturalmente, vai aplicá-las da mais variada forma. Como foi feito, aliás, quero apenas relembrar, no caso da liberação das contas inativas do fundo de garantia, que injetaram cerca de 44 bilhões de reais na economia, e como está sendo realizado agora com a liberação do PIS-PASEP, nós até diminuímos a idade para tanto, que vai injetar mais ou menos de 6 a 7 bilhões de reais na economia. Este é o plano econômico. E no plano institucional, este que me parece importantíssimo, foi até lembrado pelo Willen e pela Grace, naturalmente, é o fato de que o diálogo deu resultado. E interessante que no Brasil, o que mais nós precisamos hoje é diálogo. O Willen falou em conciliação. E a conciliação que aqui se deu, foi uma conciliação de natureza judicial. Mas ela deve servir, não é, doutora Grace, como exemplo para todos os atos que se praticam no Estado brasileiro. verificou-se, por meio desta fórmula, com o setor bancário, e aqui a institucionalidade, com todo o setor bancário, com o Banco Central, com o Judiciário, com o auxílio do Legislativo, e naturalmente com o patrocínio da doutora Grace, a Advocacia Geral da União, a oportunidade de hoje nós nos confraternizarmos em razão desta conciliação. Portanto, estes três aspectos eu quero ressaltar maiúsculamente, porque hoje nós celebramos realmente uma vitória maiúscula do diálogo e do entendimento, que de resto, como ressaltou a Grace, são marcas, doutora Madrena Lazzarini, do nosso governo. Nós celebramos, convenhamos, a solução de um contencioso que há mais de 30 anos se arrastava em distintos foros do país. São mais de, disse a Grace, mais de um milhão de processos abrangidos. Processos que, em primeiro lugar, deixam de sobrecarregar os nossos tribunais. Mas, em segundo lugar, eles eliminam algo, fruto do diálogo, que é fundamental na sociedade brasileira, que é o fim de uma litigiosidade judicial, que comporta, naturalmente, uma litigiosidade social. E sobre comportar, de um lado, a litigiosidade judicial, de outro lado, a litigiosidade judicial e social, também uma insegurança jurídica, porque quem está postulando não sabe qual será o final daquilo que postula. Isto gera, naturalmente, ainda que não expressamente, mas quase instintivamente, uma certa angústia de natureza pessoal que pacifica quando o diálogo é produtivo e quando a conciliação se revela. Portanto, foi o espírito de conciliação que animou as negociações mediadas pela Advocacia Geral da União com o apoio do Banco Central e com a compreensão dos poupadores, da associação representante daqueles que postulavam e do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu quero, mais uma vez, cumprimentar, e sei que viram aplausos, Grace, cumprimentá-la, mais uma vez, pela dedicação e pela competência que conduziu este esforço. Aguardo os diálogos. Trata-se, na verdade, de um feito histórico para que a Advocacia Geral, para a Advocacia Geral da União, de um lado, que está no Executivo, e para a Justiça brasileira. E é, na verdade, uma lição para todos nós, sobre a nossa capacidade de traçar caminhos de consenso. Portanto, mais uma vez, eu quero dizer que nós apresentamos soluções concretas para problemas antigos. E engana-se quem pensa que esse era um problema menor. Até eu disse a Grace, Grace, será que vale a pena fazer um salão mais? Vamos fazer aqui no gabinete, com 10, 15, 20 pessoas? Você disse, não, você verá quantos comparecerão, não é? Comparecem para celebrar este consenso. Então, eu quero dizer que, embora o problema fosse complexo, a solução encontrada trará benefícios diretos para os poupadores e para o conjunto da economia. Como disse, serão bilhões de reais a reforçar o orçamento das famílias, mas, especialmente, a circular na economia brasileira. Portanto, ao cumprimentá-los a todos, ao cumprimentar todos aqueles que participaram, Grace, não foram poucas das vezes, Ilan, que a Grace, a doutora ministra Grace, me trouxe o caminhamento, o encaminhamento dessas questões. E eu verifiquei o entusiasmo com que ela levava à frente esta questão e, naturalmente, as dificuldades que se punham e se antepunham, se colocavam, se recolocavam. Mas que a Grace e todos, com esse espírito de conciliação, pôde chegar até este momento do lançamento da plataforma digital, que resolve, que elimina, tira da nossa história, a questão do conflito relativo aos planos econômicos. Portanto, mais uma vez, cumprimentos a todos e as famílias e a todos que ainda não se inscreveram. Eu verifiquei que há um chamamento para os advogados, para que os advogados e os colegas possam inscrever os seus clientes nesse acordo. Tenho certeza que, se assim fizerem os colegas advogados, farão muitos felizes e, naturalmente, colaborarão para trazer uma conciliação definitiva, ou seja, estamos trazendo o Brasil para o século XXI. Disso, participaram a Grace Mendonça, o setor bancário, o Banco Central, o judiciário, por meio do Supremo Tribunal Federal, a associação daqueles que litigaram durante muito tempo, por meio da representada pela doutora Lazzarini e todos os colegas e amigos que estão aqui. Cumprimentos. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou ao vivo, direto do Palácio do Planalto, aqui em Brasília, o lançamento de uma plataforma digital que vai possibilitar o crédito para o cidadão do dinheiro retido nos planos econômicos Bresser, Verão e Color 2. A previsão é que cerca de 3 milhões de pessoas sejam beneficiadas com adesão de 15 bancos. O presidente Michel Temer disse na cerimônia de lançamento que a medida faz justiça aos brasileiros que esperaram anos para ter o dinheiro poupado de volta. Também afirmou que o retorno dos recursos aos poupadores beneficia a economia brasileira, como ocorreu com a liberação das contas inativas do FGTS e dos recursos do PIS-PASEP. Nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você confere durante a nossa programação. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.